Pessoal, falando pra vocês que a meta desse vídeo é de mil likes, beleza? Então estoura o dedão no like aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra geral E também não se esquece de me seguir lá no Instagram que é arrobavidote11, beleza? Bora pro vídeo! Eu ainda não estou acreditando que ela deu a chance pro cara e se apaixonou por aquele bandido, né? O que que vocês acham, pessoal? Eu acho uma... Ai, uma coisa muito ruim, né? É porque o cara não é bom, o cara é um bandido Mas... Toma aqui os seus itens de policial Ela tá dando os itens de policial pra isso aqui, né? Vamos esperar então, né? Ó, você vai ter que usar isso Pera Aqui E isso aqui E você vai ter uma arma também Não é, só já vai dar uma arma pro cara, acabou de conhecer o cara E transformou ele em polícia Toma E você tem que usar também uma algema, tá bom? Qualquer coisa você prende alguém E agora eu vou te colocar na rua de patrulha Porque o meu chefe pediu pra mim cuidar de você Então, já que eu tenho que cuidar de você Como se você fosse o novo policial Então agora vem cá que a gente vai te colocar de patrulha Entendi, ela vai ser o chefe desse cara aí Tá, tá, tudo bem, entendido É uma coisa boa Porém Pronto Agora você vai ficar andando por aí, tá bom? Qualquer coisa você me chama pelo rádio policial Tá, ele tá obedecendo ela, né? Pelo jeito, tá? Fazendo tudo que ela tá mandando Agora eu tenho uma máscara de disfarce Agora eu posso ficar de boa Enquanto ele trabalha pra mim Eu fico aqui sentadinha, tranquilinha Fazendo nada Nadando aqui um pouquinho no parque Ah, ela transformou ele em policial Só pra ela ficar de boa Ai, como é bom ficar à toa na vida Calma Ai, que dor Ai, que dor da minha asa Deixa eu pegar uma varinha Ai, nossa, tá doendo minha asa Tá, eu não sei nada aqui Tá, tudo bem, eu tô sob controle ainda Ai, quem é você? Que? Ela tá me vendo Que você? Você não tava aqui até agora, né? De onde você surgiu daqui da água? Você tá me vendo? Não, não tô vendo não Você é fantasma por acaso agora? Fecha o olho Tá Não vê mesmo, não vê mesmo Eu não vou fechar não Vai que ele vai me roubar Cadê você? Oi Ai, deixa eu tentar voar Eu tô te vendo O que você tá fazendo, seu maluco? Você é um perdido Eu posso te ajudar Tem um centro comunitário Não voa, não voa, não voa Peraí, fica parado O que que é isso nessas costas? O quê? Ai, você tem asas Já sei Você tá fantasiado É, tenta tirar ela pra mim Tá, peraí Vou pegar a faca Ai Tesoura É, vou pegar a tesoura Vai, piraí, deixa eu ver Não sai? Credo, o que que você é? Ai, socorro Vem cá, vem cá Não, 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 não Eu vou entrar aqui Vem, querido Policial Olha, eu preciso de uma consulta Tá, então é privado Dá licença, viu, senhor policial É o seguinte Eu já sei o que você faz consulta O que você fez com aquele bandido Não Peraí, como você sabe tudo isso? Deixa eu tirar minha supermata Porque meio que eu sou o seu anjo da guarda Ah, tá, e eu sou o papai noel agora É verdade, eu sou o seu anjo da guarda Pode me perguntar tudo nesses cinco dias Tá bom É... Quantos assaltos eu defendi? Você... Deixa eu te dar um negócio Lembra aquele tiroteio com aquele bandido Há, acho que uns três dias atrás? Ah, lembro Que você não levou tiro nenhum E ele mirava em você E a bala não chegava? É claro Porque eu sou protegida, né? É verdade Você era protegida por mim Tá Peraí, então Eu tava na frente Por isso que a bala não chegava em você E a bala batia nas minhas asas Então cadê os seus machucados? Não Eu... Eu não sei Eu era anjo Então eu não levava dano da vida aqui Humana Ah, mas se você era anjo e me protegia Agora você é humano E tá aqui comigo Quem vai me proteger? Então Esse é o grande problema Eu não sei porque eu perdi os meus poderes Eu não sei porque você tá me vendo Porque isso é proibido na lei dos anjos Tá Eu não poderia estar te vendo E você tá aqui comigo Isso pode ser uma punição de alguma coisa errada que eu fiz Talvez nunca mais eu serei anjo Ou talvez só alguns dias eu não vou ser anjo Ah, eu não acredito Ai, que favor Mas fica tranquila Se eu não ser mais o seu anjo Você recebe outro anjo da guarda Tá, mas eu ficar com o anjo perto de mim Que agora é humano Eu acho que isso não é uma boa coisa Talvez eu tenha que te prender Isso, eu vou te prender Vem comigo Não, não, não Olha, olha É o seguinte Vem cá Eu sou seu anjo da guarda Não acha legal me proteger não, né? Tipo Com aquelas pessoas ruins lá Não, mas elas não são ruins Algumas só fizeram algumas maldades Mas não tem nada de mais É, algumas maldades Tipo roubar uma merceariazinha, né? É, mas escuta aqui Se eu não te colocar lá Você pode ficar em perigo Você vai ficar onde? Na rua? Eu não sei Eu posso ficar com você Com ele Você tá doido não? Por favor Não, eu não te conheço Eu nem sei quem você é Você nem tem seu anjo Eu sou um maníaco Socorro, polícia Ah, só polícia Olha, é o seguinte Eu não sou um maníaco Se eu fosse um maníaco Eu já tinha te batido Com esse celular na cabeça Peraí, você é um anjo que tem celular? É, porque... Não sei Eu agora tenho tudo Essas coisas estranhas Eu voava Ninguém me via Somente anjos Eu não sei Você já viu outro anjo? Não, eu nunca vi Mas peraí Mas você era rodeado de anjos Sabia? Eu? Rodeada de anjos? Que estranho Olha, abre a boca aí Deixa eu examinar você Opa Vai, pera O que você vai fazer com isso aí? Eu vou enfiar na sua garganta Pra ver se você não tá usando nada aí não Não, tá louca Peraí, deixa eu olhar aí Eu acho que você tá usando alguma coisa E você tá ficando doidão Tá, vai Olha aí Parece que não tem nada mesmo Ah, ok, então Ó, vem aqui Parece que você tá falando a verdade Mas eu não sei Você era rodeada por vários anjos, sabia? Ó, eu não acredito não Parece que eu tô vivendo E eu acho que eu tô dormindo Peraí, deixa eu pular na água Pra ver se eu tô dormindo Você não tá dormindo? Pode sair daí Ó, não Você tá aqui ainda Olha, é o seguinte Você Tinha o anjo da guarda Que sou eu Há cinco dias atrás Antes disso eu não existia Perto de você Eu não sei nada De cinco dias atrás Eu só sei de cinco dias pra frente Tá, isso é entendi Depois apareceu A anjo do mal Que é uma anjo do mal Que fica no meu pé Mexendo o saco Ela que te dá Os seus pensamentos de maldade Ah Ela que mandou Pôr fogo aqui É, isso mesmo Você tava pôr fogo aqui Na floresta Por causa aqui Ela dava esses pensamentos De maldade pra você Hum, entendi E aí Depois apareceu A anjo do bem Que a anjo do bem Ela é uma amiga minha Anjo, hein Sabia E tipo assim A gente até já deu beijo Sabia Como assim Anjo beija Né A gente é um anjo diferente Você não pode beijar A gente é uns anjos diferentes Ah Que estranho Mas tudo bem É E como eu tô saindo Essa primeira vez Como um ser humano O que que você achou Hum Calor Calor Você não sentia calor Não Eu sentia normal É Um único clima Aqui parece que fica trocando Toda hora É Calor É frio É molhado É seco É Eu era normal Agora eu molho minhas asas Olha só Cuidado Você é uma Pesada Já tá Já Mas então Eu preciso esperar Somente alguns dias Pra mim ver Se eu vou voltar A ser anjo Ou se eu vou continuar A ser humano Pro resto da vida Se isso é uma punição Ou almoçar uma advertência Pra isso Eu preciso de um lugar Pra ficar Você tem uma casa? Tem Vem aqui comigo Tipo alguns dias só Eu preciso ficar Até eu saber É que tem minha casinha Só que eu não comprei Nenhum móveis pra ela ainda Só tem uma lareira Ah Tá Entendi Você só tem uma lareira Na sua casa Só E só tem esse cômodo também Ah Entendi A gente pode pôr umas camas aqui Tá Eu prometo pra você Que quando eu virar anjo Eu vou mudar O seu pensamento Pra você ter uma caça Bem grande Por quê? Se eu voltar a ser anjo novamente Tá Talvez eu possa vender Essa casa E comprar essas do lado Vamos ver É Se eu for um anjo Eu quero que você saiba Que em qualquer momento Eu posso sumir E nunca mais você vai me ver Então Quando você tiver Pensamentos negativos Lembre que É a anja do mal Ou o outro anjo do mal E os pensamentos positivos São eu Sempre você Sempre É Se eu continuar sendo seu anjo E você vai ser meu anjo Até quando? Não sei Isso daí Vem de ordens supremas Tá Entendi Aqui Essa aqui pode ser minha casa nova Pronto Acabei de comprar Como assim Os humanos compram coisas tão rápidas? É Pelo celular Aqui Eu entrei no site Tá vendo Eu transferi o dinheiro Tá comprado Tá Entendi Mas você não pega nenhum papel Nada? Não É tudo pela internet Tá Ok E aonde que eu posso ficar? Tem um negócio aqui Olha Olha É uma sauna Olha Aonde que eu posso ficar? Qualquer comida que você quiser Pera Deixa eu ver Um bem seguro Que você não passa Não chega perto de mim Hum Talvez esse? Deixa eu ver Ah não Isso aqui é o banheiro Eu acho que eu posso ficar nesse quarto Tá Pode ser Eu vou gostar demais Muito obrigado Eu vou te tratar aqui Tá Agora eu virei um preso domiciliar Dentro da casa Você não pode ficar saindo não Porque você é um anjo Você não é humano Tá Mas você como policial vai me proteger? Vou Ok né Assim espero O que que é aí? Olha o meu quarto lá É outro quarto? Ah Esse quarto é maior Porque eu não peguei esse É Porque você é ganancioso Não 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 sou ganancioso Isso é muito bom Muito obrigado Eu vou dormir um pouco aqui Ai O que aconteceu comigo hoje? Será que é uma punição Ou somente uma advertência?